Noivo de Mari Gonzalez, ex-BBB Jonas Sousba, surge de sunga e detalhe chama a atenção. Acompanhe isso aqui no canal Olha o Boy, logo após a vinheta. Jonas Sousba elevou a temperatura ao compartilhar em suas redes sociais como foi seu dia de descanso. Acompanhado da noiva Mari Gonzalez, o influenciador curtiu uma cachoeira em solo baiano e, claro, não deixou de registrar o momento. Nas redes sociais, o ex-BBB postou uma série de fotos do Dia Especial e escreveu na legenda Diazão nesse paraíso, nada como um bom banho de cachoeira e a cachoeira do Tijuipi, fica a poucos minutos de outro lugar paradisíaco, só alegria. Mas uma situação não passou despercebida e, claro, rendeu burburinho. Em um dos cliques, Jonas posou só de sunga e deixou a parte íntima em destaque, para delírio dos admiradores. O que vocês acharam da foto postada por Jonas Sousba? E do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima!